Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Desde o princípio da igreja Já no tempo do apóstolo São Paulo com suas viagens, com seu ensinamento E nos primeiros séculos da igreja Começaram a surgir as chamadas heresias O que é uma heresia? É quando você ensina algo que é contrário à fé O Papa Francisco alertou na exortação a respeito da santidade Para alguns perigos São duas palavras que começam a ser mais conhecidas Gnosticismo e Pelagianismo No gnosticismo O centro de tudo está só na razão humana Na inteligência humana No Pelagianismo Apenas Talvez um sentido Dizem assim Só de uma piedade sem conhecimento As duas coisas Prejudicam muito E nós queremos aprender um pouquinho com o Papa Francisco Para nós nos prevenirmos a respeito dessas coisas O Papa explica na sua exortação apostólica Que o gnosticismo, gnose é conhecimento Ele exalta indevidamente o conhecimento Ou uma determinada experiência E considera que a própria visão da realidade Seja a perfeição E aí propõe até uma forma de espiritualidade Desencarnada Fica somente na cabeça Mas sem a vida prática Ele alerta Que essas coisas podem acontecer Dentro da própria igreja Veja a palavra do Papa Quando alguém tem resposta para todas as perguntas Demonstra que não está no bom caminho E é possível que seja um falso profeta Que usa a religião para o seu benefício A serviço das próprias elucubrações psicológicas ou mentais Deus nos supera Ensina o Papa Infinitamente É sempre uma surpresa E não somos nós que determinamos A circunstância histórica Em que o encontramos Já que não dependem de nós O tempo, o lugar Nem a modalidade do encontro com Deus Quem quer tudo claro e seguro Pretende dominar A transcendência de Deus Nem se pode pretender definir Onde Deus não se encontra Porque Ele está misteriosamente presente Na vida de toda pessoa Na vida de cada um como Ele quer E não podemos negar Com nossas suportas certezas Mesmo quando a vida de uma pessoa Tiver sido um desastre verdadeiro Mesmo que o vejamos destruído Pelos vícios ou dependências Deus está presente em sua vida Se nos deixarmos guiar mais pelo Espírito Que pelos nossos raciocínios Podemos procurar o Senhor Em cada vida humana Isso faz parte Do mistério Que as mentalidades baseadas Nessa história só do conhecimento Acabam por rejeitar Ensina o Papa Só de forma muito pobre Nós chegamos a compreender A verdade que recebemos do Senhor E ainda com maior dificuldade Conseguimos expressá-la Por isso não pretendemos Não podemos pretender Que o nosso modo de entender Nos autorize A controlar rigorosamente A vida dos outros E como isso é fácil acontecer Quando a gente tem um conhecimento E se acha Acima dos outros E nós pretenderíamos Controlar as pessoas Diz o Papa É bom recordar Que na igreja convivem Legitimamente Diferentes maneiras De interpretar Muitos aspectos Da doutrina e da vida cristã Que na sua variedade Ajudam a explicitar melhor O tesouro riquíssimo Da palavra de Deus Certamente Diz o Papa Francisco A quanto sonham Com uma doutrina monolítica Defendida sem nuances Por todos Isso poderá Parecer uma dispersão Imperfeita Por isso Algumas correntes Que ele chama de gnósticas Desprezam a simplicidade Tão concreta Do evangelho E tentam substituir O Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo A trindade E Deus Que se encarnou O filho Que assumiu A nossa vida Por uma unidade superior E aí Aparecem Ideias Dentro e fora Da igreja De alguma coisa Que não tem nada a ver Com esse relacionamento Cotidiano de Deus Com a humanidade Na realidade Ensina Papa Francisco A doutrina Ou a nossa compreensão E expressão dela Não é um sistema fechado Tudo prontinho Tudo acabado Não As perguntas Nos ajudam A questionar As questões Ajudam a interrogar A aprofundar A saber mais Com frequência Nós encontramos Uma perigosa Confusão Julgar que É por sabermos Alguma coisa Ou podemos Explicar Com a nossa Lógica pessoal Nós já somos Santos Perfeitos Melhores do que Uma espécie De massa Ignorante Uma plebe Ignara Que não saberia Das coisas Recorda o Papa Que São João Paulo II Advertia A quem tem A possibilidade De uma formação Mais elevada Que não podem Cair na tentação De cultivarem Um sentimento De superioridade Como se a gente Fosse uma primeira Classe Então eu como bispo Ou aquela pessoa Que estudou muito Então ela seria Uma primeira classe E dizia assim Ó O povinho Não entende Das coisas Quando a santidade Tantas vezes É construída E é vivida Na simplicidade De quem vive O evangelho Por isso Ter cuidado Com uma tentação De uma superioridade Relativa aos outros fiéis Aquilo que julgamos saber Deveria ser sempre Uma motivação Para responder melhor Ao amor de Deus Porque se aprende Para viver A doutrina A teologia E a santidade São duas coisas Que caminham juntas O Papa Francisco Recorda Uma carta De São Francisco De Assis A Santo Antônio Vejam que beleza A prasme Que Interpreteis Aos demais Frades A sagrada Teologia Contanto Que este estudo Não apague Neles o sentido Da santa oração E da devoção É que São Francisco E nós também Podemos estar Atentos a isso Ele reconhecia A tentação De transformar A experiência Cristã Num conjunto De especulações Mentais Que acabam Por afastar Do próprio Evangelho São Boaventura Por sua vez Advertia Que a verdadeira Sabedoria Cristã Não se deve Desligar Da misericórdia Para com o próximo A maior Sabedoria Que pode existir Consiste em dispensar Frutuosamente O que se possui E que ele foi dado Precisamente Para distribuir Com os outros Por isso Como a misericórdia É amiga da sabedoria Assim também A avareza É a sua inimiga Há atividades Como as obras De misericórdia E de piedade Que unindo-se A contemplação Não a impedem Mas a favorecem Que preciosidade De ensinamento Como nós precisamos Estar atentos Para não criarmos Categorias Para não acharmos Que os outros São ignorantes Para nos dobrarmos Diante da simplicidade Do Evangelho Vivido Por pessoas Que talvez Não tenham Letras Mas tem a sabedoria Verdadeira e profunda Do conhecimento Das coisas de Deus Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Você pode ver Que nós estamos Trabalhando Também nos nossos Cenários Nos programas Da TV Nazaré É bom que você veja E também Se quiser Mande o seu comentário Diga para nós O que pensa Dessa busca Que nós temos De atualizar Cada vez mais Também A maneira Como nós Nos apresentamos É claro Que uma coisa Importante É que você Participe Não só Com as perguntas Que são enviadas Mas também Com sugestões A respeito De temas Você sabe Que neste período Eu estou Pouco a pouco Apresentando Alguns elementos Da exortação Do Papa Francisco E aqui as perguntas Que algumas pessoas Nos enviaram A primeira delas Chegou sem Identificação Do Alberto Gostaria de saber Se para eu Receber a Crisma Ou trabalhar Em uma festividade Na paróquia É preciso Me engajar Em alguma Pastoral Veja só Meu irmão Minha irmã Pessoa que enviou Esta pergunta Eu vejo que Quando uma pessoa Vai receber um sacramento Como a Crisma É tão importante Que ela descubra Com a graça da Crisma O seu lugar Na igreja O sacramento Não depende De você trabalhar Em pastoral Uma ou outra O sacramento É dado Como graça De Deus Para aquela pessoa Que o acolhe Você é batizado É crismado E faz a primeira Eucaristia E depois participa Da vida Da igreja Trabalhar Numa festividade Na paróquia Existem várias Modalidades Se você Já me ouviu Falar Nas festividades Em que celebro Nas paróquias Com frequência Eu gosto De observar Que cada festividade Funciona Como um Agrupamento Um chamado De muitas pessoas Garanto que Cada festividade Numa paróquia Com toda certeza Serve para agregar Mais pessoas No serviço Da vida Da igreja Então Trabalhar Numa festividade Ou em qualquer coisa Ou em qualquer coisa Na paróquia É algo que está aberto Agora Eu não sei A que a pessoa Se refere Justamente Pode acontecer Que para Trabalhar Em alguma equipe Aquela paróquia Que é naquelas circunstâncias Pediu Que fossem Pessoas Já ligadas A uma pastoral Então Então eu dou Uma resposta Que é Mais geral Mas É uma resposta Que pode ajudar A valorizar Também o trabalho Que se realiza Nas paróquias Bernardo De 11 anos Então Alberto Quando morremos Para onde vai O nosso anjo da guarda Veja só Bernardo O anjo da guarda Não é uma espécie De funcionário Da gente Alguns anos atrás Apareceu Um determinado Grupo religioso Por aí Que dizia Que se você Não estivesse Satisfeito Com o seu anjo da guarda Você poderia Desempregá-lo É uma visão Errada Os anjos São criaturas De Deus Não tem corpo Mas os anjos Nós Sabemos pela escritura Cuidam de nós Deus sabe O anjo Não vai morrer Porque anjos Não morrem Não é Deus sabe Que tarefa Que missão Ele tem E Não é que a pessoa Vai ter um lugar O anjo agora Vai ter um lugar Para ir Não Está junto de Deus Permanentemente São espíritos Incorpóreos Criados por Deus E que Eles têm missões Por isso Quando tem alguma missão Se chamam de anjos Essa é a função Que Os anjos A guarda tem Célia Malcher De Belém Por que os nomes Dos apóstolos São todos Nomes brasileiros Como Paulo Marcos Lucas Não deveriam Ser nomes De sua terra De origem Existe uma Tradução Para isso É claro Célia Esses nomes Que você colocou Nessa pequena lista São a tradução Dos nomes Originais Que eram nomes Daquela região Nome de origem Hebraica Nomes que Eram costumeiros Naquele lugar Depois Quando se faz Uma tradução Você vê a transcrição Daquele nome E como fica certa Numa determinada Língua Se a gente Tomar o nome De Paulo Então Você vai ter Em diversas línguas Uma forma De expressar Este nome Paulo E daí por diante Então São os nomes Traduzidos Transcritos De acordo Com as normas Gramaticais Da nossa Própria Língua Luciano Bitancur De Belém O que é Fake news Que o Papa Falou no dia Das comunicações O que Isso tem a ver Com a nossa Igreja Luciano Sabe o que É fake news Notícia Falsa São notícias Falsas Que são dadas E criadas Pela pessoa Vejam só O Papa E aqui Eu trago Um pequeno Artigo Que foi feito A respeito Dessas notícias Faltas Falsas Nas décadas Passadas O catolicismo E também O cristianismo Em geral Teve que se Confrontar Com o fenômeno Chamado de Relativismo Que punha em dúvida A existência De uma Verdade Hoje O relativismo Veja só Foi substituído Pela chamada Pós-verdade Sua parente próxima Mas que é mais difícil De contrastar Por ser evasiva E pervasiva Depois Sobretudo porque A pós-verdade É filha Do politicamente Correto Tem a pretensão De ser Uma verdade Mais autêntica Precisamente Porque se Apresenta Como discurso Alternativo E oficial Até a igreja Tem que estar atenta Para isso Por exemplo Algumas pessoas Querem difundir E enfatizar Do Papa Francisco Só frases Que eles parecem Ver como Sintonia Com a personalidade Mediática Que foi construída Em torno do Papa E aí Pegam palavras De vez em quando Eu recebo uma mensagem Assim Né Às vezes poética Algumas vezes bonita O que pensa O Papa Francisco Você vai verificar O Papa não falou Nada disso É bom estar Atentos a isso Fake news Significa Notícias Falsas Pessoa silencia Aquilo que Pode parecer Prova de um Pensamento Coerente Com a tradição Cristã Tira do contexto Toma frases Soltas E espalha Uma notícia Uma notícia Que é Totalmente Errada E põe O nome do Papa E o Papa Acaba sofrendo Muito com isso Mas ele é Muito sábio Muito inteligente E não entra Em polêmicas De ficar respondendo A essas coisas Que se torna pior Quanta coisa O Papa Tem Atribuído A ele Se a gente Vê O Twitter Do Papa Eu todos os dias Procuro ver A mensagem Diária dele Mas é impressionante Quando a gente Vê as respostas Ou como as pessoas Fazem comentários Inclusive acusações Pesadas Contra o Santo Padre Que não tem nada a ver Com aquilo que ele Pensa Ou que ele fala Ou que faz Mas é porque Alguém espalhou Uma notícia Uma notícia Falsa Então aí A sua pergunta Leva justamente A que nós Entendamos Essas coisas Essas fake news São notícias Falsas Que estão Espalhadas Por aí E infelizmente As pessoas Fazem isso Soltam uma notícia A respeito De uma pessoa Às vezes Acabam Totalmente Com a fama De alguém Estraga a vida De uma pessoa E você Colocou na rede Depois não sai mais E como isso Tem prejudicado Cada vez mais As pessoas É bom Nós estarmos Atentos a isso É bom Nós termos Muito cuidado Para que Essas chamadas Fake news Não destruam A igreja As pessoas E a nossa Pessoa Às vezes Você recebe Uma notícia Só porque Saiu numa rede Social Você acha Que é verdade Calma lá Vamos com calma Vamos com Clareza Com serenidade Para apurar E ter cuidado Para a gente Não ficar Replicando Mandando Tudo que Chega Para a gente As pessoas Têm uma mania Qualquer coisa Acha que Porque estar Numa rede Social Aquilo é Verdade E olha Essa destruição Das pessoas Ela tem sido Muito séria E muito Complicada Estraga Estraga Tanta vida De muitas Pessoas Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Desejo Que nosso Senhor Abençoe E santifique A vida De todos Para que Cada vez Nós correspondamos Melhor A vontade De Deus Em nossa vida Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém